Um grupo formado por cinco ciclistas deixou Brasília, Distrito Federal, com destino a Januária. Os cicloviajantes saíram da capital federal no último domingo, dia 14, e a previsão é chegar aqui no final da tarde de hoje. A turma já está no povoado de pandeiros. O experiente ciclista de Januária, Davi Magalhães, está acompanhando os aventureiros. Ouça o que eles disseram. Pessoal, Davi, aqui com a turminha aqui, família Figueiredo, é um prazer estar aqui junto novamente com eles. Há dez anos atrás fizemos esse mesmo trajeto, essa mesma aventura, Brasília, DF, a Januária. Estamos aqui novamente nessa linda aventura. Então, eu sou pacífico, com 52 anos, fiz essa aventura pela primeira vez, a convite da minha prima, Sibeli Figueiredo. E agora nós estamos indo para o encontro dos Figueiredos, é o décimo encontro, que vai acontecer dia 20. E resolvemos seguir de bike até Januária, Brasília é Januária. Eu sou a Patrícia, eu tenho 31 anos, eu trabalho no Corpo de Bombeiros do DF e recebi esse convite do meu padrinho, o Pacífico, para fazer esse pedal. Sempre tive vontade de fazer e está sendo uma honra muito grande fazer esse pedal com esse pessoal. Eu sou o João, tenho 22 anos, eu sou filho do Pacífico, que está agora dando sequência ao projeto. E estou vindo mais por conta que sempre fui incentivado a fazer trilhas, mais trekking mesmo, e estou começando agora no pedal e estou gostando bastante. Oi, gente, eu sou a Pâmela, estou aqui junto com a galera fazendo esse pedal, que já estava programado há um tempo. E aí, há uns dois dias, eu soube que um filme em que eu atuei, eu sou atriz do DF, está integrando um festival de cinema de Januária. E eu queria convidar todas as pessoas que estão em Januária para assistir e acompanhar o festival. Ele se chama A Outra Margem. O nosso filme se chama As Miçangas, foi um filme dirigido pelo Emanuel Lavoura e pela Rafaela Camelo, feito só por pessoas do DF, no coração do Cerrado. É um filme com uma temática belíssima e circulou bastante representando o cinema brasileiro por festivais nacionais e internacionais. Então é isso, estamos aqui no meio da estrada de Pandeiros, é isso? Rumo a Januária, já já estamos lá, para essa festa e abraçar a família toda. Valeu! Como se diz aqui na nossa região, né? Bota saúde nisso. Que saúde dessa turma! Os participantes são da família Figueiredo, que receberam o apoio do entusiasta Davi Magalhães.